Olha só, tem um menino andando na linha do trem e o trem foi se aproximando e tem uma mulher olhando e gritando, sai daí menino pelo amor de Deus, pelo amor de Deus da linha do trem, sai, 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 sai e o menino lá, nem aí e a mulher foi desesperando, desesperando, correu, correu, correu e não conseguiu alcançar o menino e o trem vinha, o trem começou a frear, frear, chegou perto do menino e o trem freou, a mulher assustada disse, menino você é louco, ele disse, meu pai é o maquinista, será que o menino tinha fé no pai? E você, tem fé no pai? Fica a dica. Atenção meu povo, talvez eu esteja competindo no X1 Brasil dia 8 e dia 9 de agosto no Parque Acauã, no Parque Acauã que vai ter aí, tá certo? Na cidade de Garanões, onde será a etapa do campeonato final, aposta ganha, então vamos lá e logo logo vocês vão saber quem vai ser o meu oponente, tamo junto.